Salve-se, Luísa! Não vou me importar Como o meu mundo tinha O importante é O que o meu Deus pensa de mim Quando a minha vida está Na terra da luz, Senhor Eu me lembro muito bem Da onde Ele me estimou Eu era um projeto valido E Ele me vestiu Na construção Da minha história E ele me assumiu Eu era um projeto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não é bem estudar Vai onde quebra, docebra, docebra E a presença. Como o meu mestre, eu vou abraçar Eu vou abraçar Tchau, tchau.